O Miguel vai começar na minha guarda lá. Eu vou começar com a pegada de cima, dando a matada no ombro dele. Pegar com o joelho de baixo, levantei a perna, tracionei para cima da mão para conseguir mexer as pernas fáceis. Entrei para o leg weave. Cheguei aqui, faz a tua disposição de peso. Para quê? Para a gente entender onde é que é esse peso. Esse peso é na frente do cara e não em cima. Aqui ele me capota fácil. Segunda movimentação. Eu vou tocar o peso, eu vou caminhar no que entrei na minha reta, conecta o corpo e volta para o mesmo lado, entrando na frente do escudo. Faça cruzando o joelho. Ajeita. 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 Ajeita.